Olá pessoal, ainda é madrugada, mas a gente está saindo para uma missão muito especial. Estamos indo para Novo Hamburgo, minha terra natal. Esse é um evento beneficente para arrecadar recursos para a reconstrução do templo da igreja. Porque no início do ano, aconteceu uma tempestade muito grande lá na região. Eu li algumas notícias que falam sobre eventos com a velocidade de tornado. E aí caíram algumas construções da cidade, pedaços de mercado, várias coisas. E o prédio da igreja que eu nasci, que eu cresci, até o momento que eu fui para Belo Horizonte, eu fui daquela igreja, membro daquela igreja. A Igreja Batista Boas Novas. É um tempo bem grande, tem 600 pessoas, bonito. Ele desabou, literalmente caiu, só ficou a base. Aí juntou algumas igrejas e as seloproduções, os Elis, resolveram fazer um evento para arrecadar fundos para começar uma reconstrução do templo. Amei. O templo foi destruído e vai ser reconstruído. Mas a igreja está firme, né diabo? A igreja está de pé. Ah, estamos sendo muito bem recebidos. Olha aí. Não tem como vir a Porto Alegre, Bate e não pensar nessa família tão preciosa Osborba. Fala para a gente, Rosana, o que está no seu coração, da igreja aqui de Porto Alegre, Novo Hamburgo, da região, com relação a esse evento hoje à noite, que eu acho que é tão bonito ver essa união, né? A expectativa é muito grande, é grande porque o motivo é muito especial, né? E apesar de todo o contexto, assim, dos gaúchos, do local, não ser tão perto, a pessoa está mobilizada, a pessoa está querendo ajudar. E aberto no coração pelo voluntariado de todo mundo, né? Todo mundo se dispondo a carregar, levar a caravana e tudo, para estar todo mundo junto. E eu creio que Deus vai poder, né? Não só mover naquele lugar, mas também mover a obra proposta através da abertura dos corações. Amém. Eu fico pensando, né? Como que Deus faz mesmo que tudo coopere para o bem? Eu ouvi uma frase uma vez que me tocou muito, que Deus não desperdiça nada. Todas as coisas que são, às vezes, tristes aos nossos olhos, ruins aos nossos olhos. Mas Deus vai fazer algo bom daquilo ali. Deus vai tirar algo proveitoso. E quando eu vejo a mobilização dos crentes, depois da queda do prédio da igreja, eu falo, isso aí já está valendo. Isso aí já está valendo. Já está valendo. A igreja se une. Se une. Aleluia. Obrigada, Senhor. Eu vou fazer algo bom de tudo isso. E obrigada por nos fazer parte disso. Amém. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós. E nos deu com perto acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra-te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Deixamos-nos aqui. Como é ser mãe do Azaf Borba? É uma benção agora. Eu não vou contar com ele pra nada. Não para. Não posso. Não posso, né? Ele é dozinho. Ele é dozinho. Ele é dozinho. E essa é a maior intercessora dele. Sim. E deixar ele igual. Ai, meu Deus. Vai na beira. Vai na beira. Agora, e como é ser mãe da Tamélia? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente, quem lembra dessa voz que nos abençoe e nos abençoe até hoje? Não pode me amar, mesmo quando o sol ao meu redor. Pesina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a citar Tudo o que tens preparado para mim O que tens preparado para mim A gente, na verdade, toda essa chama Que o pessoal conhece a gente, a música, o louvor Mas nós temos uma vida juntos Graças a Deus chegamos em Belo Horizonte Quase não dormimos, dois dias bem puxados de viagem Mas vale a pena Tudo o que vivemos ali em Porto Alegre A alegria de poder se doar Fazer parte desse esforço coletivo Pela reconstrução do prédio da Igreja Batista Boas Novas É um sentimento maravilhoso Além de abençoar as vidas que estavam presentes ali Eu voltei depois da ministração relembrando alguns momentos Algumas cenas, o rostinho de algumas pessoas em adoração E muito feliz Porque quando o Espírito Santo toma as nossas vidas E nós podemos entregar o recado Profetizar no nome do Senhor É realmente maravilhoso Bom, essa é uma manhã muito alegre pra mim Este é o dia que o Senhor fez Este é o dia que o Senhor agiu Como salmista eu posso declarar isso Porque estamos a caminho de Natal No Rio Grande do Norte Para o nosso primeiro congresso Mulheres diante do Trono regional E é claro, estamos enfrentando muitas lutas Muitas batalhas Que vocês geralmente não acompanham Mais os intercessores Mais quem está à frente E eu não tenho dúvidas Que essas batalhas É porque a vitória é muito grande E é porque é o começo de algo novo Que Deus está fazendo Que vai varrer essa nação Que vai cobrir essa nação Com mulheres transformadas Mulheres curadas A começar em mim Isso faz parte da cura do nosso país Porque a mulher edifica o seu lar Edifica o lar A casa E a família é a base da sociedade Se queremos um Brasil curado Se queremos um Brasil transformado Nós mulheres Seja qual a sua idade Nós mulheres Temos um papel muito importante Nenhuma outra ambição Para conquistar Somente uma motivação De te agradar De te agradar Então está sendo uma experiência fantástica Estar participando desse projeto É uma grande alegria É uma grande honra Estar juntamente Como diante do trono Podendo ministrar Essas canções Que estarão abençoando tantas pessoas Tantos lugares Essa é uma noite muito especial Nosso ensaio geral Para a gravação do Deus Reina E é muito gostoso Ter tanta gente Do Ministério de Louvor De Lagoinha envolvida Tanta gente De quase todas as bandas E é muito gostoso Trabalhar com uma igreja Um povo Em unidade É isso aí Mais uma vez Mais um projeto Mais uma honra Esse privilégio De participar De um tempo tão lindo De declarar que Deus reina Reina sobre o Brasil Reina sobre as nações E cada uma dessas canções Vindas ali do Ministério Da Igreja Gateway Em Dallas Nos Estados Unidos Com composições E projetos Que nós percebemos claramente Mais do que apenas Uma realidade Que eles vivem Mas uma realidade Que é divina Que vem mesmo Dos céus Para a nossa geração Como eles compõem As canções Como eles entregam Essas melodias E elas fluem mesmo Para a nossa geração Somos professores Que Deus está trazendo Esta semana Que Deus abençoe no Brasil Nós gravamos o CD Do Senhor Reina Em 5 diferentes línguas Mandarín Coreano Japanês Espanhol E também alemão Então por dois anos Nós estamos conversando Com Ana A versão em português Então nós encontramos Para a nossa geração Como crente No Senhor Jesus Começa Com o túmulo vazio O Evangelho Não fala apenas Da morte de Jesus Elohim É o Deus criador E o ar O grande eu sou Adonai Senhor soberano É o Shaddai Todo poderoso Seu nome é Yeshua E a Vé salvação Seu nome é Yeshua E a Vé salvação Jeová Jeová Jiré O Senhor proverá Jeová Rafa Deus que cura Jeová Tzitkenu É a minha justiça Jeová Shalom O Senhor é minha paz Seu nome é Yeshua E a Vé salvação 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 Jeová Tzitkenu Jeová Tzitkenu Senhor dos exércitos E o céu que foi valente Jeová Nessi É a minha bandeira Jeová Rui É o Deus que me dê Jeová chamar Está presente ali É Lulam É Leão O Eterno Altíssimo E a Vé salvação E a Vé salvação E a Vé salvação Seu nome é Yeshua Seu nome é Yeshua E a Vé salvação Seu nome é Yeshua E a Vé salvação E a Vé salvação E a Vé salvação Vamos à Sala Europa Cadê uma festinha? Fala uma festinha aí Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Partiu, heróis Oi pessoal do programa Hoje a gente está aqui No aeroporto Um clima aqui Você pode olhar Embarque internacional A gente está indo Para uma turnê na Europa Esse programa vai ser especial Sobre isso Sobre essa turnê Esse quadro Então Fiquem aí orando por nós A gente está já Na sala de embarque aqui E nós temos realmente Muita expectativa Daquilo que Deus vai fazer Nesses dias Nós vamos passar por tantos países Em tão pouco tempo Vai ser bem corrido Mas nós queremos Que aquilo que Deus Tem para fazer ali Se depender de nós Nós estamos abertos Para que seja feito Seja realizado Vamos orar Vamos estar abençoando Cada cidade Cada país E queremos que realmente É um tempo novo De Deus Um tempo de retorno Recebemos tanto Desses países Países que foram Percursores do avivamento Países que alimentaram O nosso país Com o Evangelho E hoje nós temos a oportunidade De voltar a esses países E abençoá-los Então Fique conosco Você é mais do que bem-vindo O DT está indo para a Europa E você vem junto com a gente Quero subir Quero subir Ao monte santo Diz-se ao E em doar O novo grande É qual meu Deus Pessoal aqui do meu lado está o Gabriel Que está nos ajudando a realizar Essa grande missão Preparando Produzindo os eventos Por onde nós vamos passar Gabriel Conta para o pessoal Que está nos assistindo O que te motivou A aceitar esse desafio Eu sei que você já tem trazido Outros profetas do Senhor Aqui na Europa O que está no seu coração Para esses dias O que motivou muito Foi que eu percebo Que a Europa precisa De um novo fogo Um fogo ardente De novos reformadores Temos muitos pastores Muitas pessoas cristãs Mas a Europa precisa De pessoas que estão Querendo fazer uma nova história E eu creio que Deus vai começar A fazer uma nova história Através dessa turnê Jesus Por tuas promessas E tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Pessoal Nós estamos aqui em Londres Cidade muito bonita Muito linda Estamos aqui atrás Com a London Eye O símbolo Do pessoal aqui de Londres E obviamente Aqui logo Ao nosso lado O maior símbolo de Londres Que é o Big Bang Mas nós estamos aqui Nós não estamos Para turismo Nós viemos aqui Para orar E abençoar esse país Essa cidade Que é um berço De evangelistas De pessoas Muito influentes No mundo cristão E por isso nós vamos Estar orando agora aqui Por esse país Por essa cidade Por todo o Reino Unido E que o nome de Jesus Esse país seja transformado Através da Igreja de Cristo A Igreja Brasileira Especialmente a Igreja Inglesa Então vamos estar orando aqui Vamos levantar nossas mãos agora Para abençoar essa cidade Pai, nome de Jesus Pai Olá Estamos começando mais um dia Aqui na nossa turnê Peli Europa E hoje de novo Levantamos pela madrugada Dormimos muito pouco Mas o nosso propósito aqui Renova a nossa força Tem sido maravilhoso Ver as pessoas com o coração Tão aberto Adorando ao Senhor conosco Muitos brasileiros Mas também muitos nativos Cada lugar para onde a gente passa E hoje estamos saindo de Londres Indo em direção a Bruxelas Finalmente estamos em Bruxelas E os irmãos em Cristo Já estão nos esperando Por onde a gente passa Família de Deus nos abraça Nos acolhe Isso é maravilhoso O coração preparado Para daqui a pouco A gente começar a intronizar O Senhor nesse lugar E que todas as casas de show De Bruxelas Navelas Que sejam cheias de adoração Ao Senhor Praças Ruas Que o Senhor Restaure esta nação Para a glória dele E nós como igreja brasileira Estamos aqui para profetizar isso Amém Profetizar em francês Minha vida eu quero entregar Purificar o meu coração Sobri Sobri Suve a imediatura Sobria o meu coração Sobria o meu coração Sobria o meu coração Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, procuro É maior que o mundo Mas é pequeno Grave lá dentro Do coração de quem Se entrega ao Salvador Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, procuro É maior que o mundo Mas é pequeno Grave lá dentro Do coração de quem Se entrega ao Salvador Chegamos na Finlândia É sempre uma emoção muito grande Para mim estar aqui Esse lugar que me acolheu Que tem um coração aberto Para a unção de Deus na minha vida É um lugar de refrigério Para mim Ministrar aqui é maravilhoso Uma cultura tão diferente Mas o povo tão sedento Tão aberto Somos um só no Senhor Quero subir Ao monte Santo de Sião E entoar Um novo Tantico ao meu Deus Saudade 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 Ai, dá um oi pro pessoal do programa Que tá olhando Oi, amigos do Brasil Saudade demais de vocês E eu tô muito feliz de receber Minha família aqui Na minha segunda casa Amém Vocês também acompanham a gente aqui É verdade Dias maravilhosos na Finlândia Amém Que me dá essa música Dentro da Havan E ela foi o cumprimento De uma palavra profética Que eu recebi aqui Numa igreja onde nós estávamos Que dizia que o Senhor Ia me dar uma música Pra rasgar os céus da Europa Por obrigação Eu não quero estar aqui Por religião Vai começar mais uma adoração ao Senhor Jesus Hoje a tarde estamos muito felizes Por esse lugar É o Teatro da Cidade E à noite, novamente Vai ser muito bom Um prazo de vitória, Senhor! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Pra igreja brasileira Nessas terras Um derramar novo Do teu santo espírito Trazendo unidade Trazendo poder Um som E que venha Uma grande colheita Pra glória do teu nome Oh, Deus E cerramos assim A nossa turma pela Europa Muito obrigada a você que orou por nós A você que nos acompanhou nas redes sociais Deus abençoe a nossa turma pela Europa Deus abençoe a Europa Tendo paz no sol Tendo paz do chão Tendo paz do chão Tendo paz do chão Toma pela Europa Tendo paz doP